Boa tarde, meus queridos alunos do sétimo ano, professores de desenho geométrico de Aciara. Mais uma vez aqui a nossa aula 2, certo? Gente, na nossa aula 2 a gente ainda vai falar um pouco sobre triângulos, certo? Só que avisar, mas mostrar o que a gente já viu sobre triângulos. E lembrando que no grupo do WhatsApp não estou recebendo as atividades do sétimo ano, certo? Porque eu espero que vocês mandem, porque é uma forma de a gente estar avaliando vocês, porque a gente não vai ter uma prova escrita, né? Então, por favor, repassem as atividades, repostem as atividades feitas lá no grupo do sétimo ano que a escola tem, para que eu possa dar uma nota, avaliar vocês, certo? Então, vamos lá. A gente vai só repostar um pouco sobre triângulos, tá bom? Definição de triângulos. Lembram lá o triângulo? A gente falou da última aula. O triângulo é o colímpio formado por três lados, certo? E, por sua vez, são figuras geométricas formadas por um segmento de reta, que é um dos dois lados, que é um dos dois lados, que é um dos seus pontos restentes, mas que não se cruzam em qualquer outro ponto, certo? Eles só se cruzam em seus pontos, ou seja, triângulos, certo? Então, lado AB, AC e BC, três lados. Vamos lá. Elementos de triângulos, lembra que a gente falou lá na aula passada, os elementos do triângulos são o quê? Os lados, né? Nós temos o quê? Os lados. Nós temos o quê mais? As vértices. Quem são as vértices mesmo? Ponto de encontro, né? Dessas arestas, tá bom? Então, as vértices são exatamente isso. Nós temos os ângulos internos, nós temos também os ângulos externos, tá bom? O que mais? Então, temos aqui, olha só, o piângulo aqui, eu tinha o piângulo feito aqui, ó. Vértices, que é o ponto de encontro das arestas. Nós temos os Lás, né? Que são as arestas propriamente dito. Os ângulos internos, que ficam na região do Lá interno. E nós temos o quê? O ângulo externo. Continuando aí, a classificação dos triângulos, lembram? Eles podem ser classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos, né? Quanto às medidas dos lados e dos ângulos. Então, quantas medidas do lado? Escalendo, quando todas as medidas são diferentes, né? Ou seja, cada um possui medida diferente. Isósceles, quando dois lados são iguais, tem medidas iguais. E equilátero, quando os três lados têm a mesma medida. Agora, quanto aos ângulos, né? Nós temos o álbum tanto, uma medida superior a 90 graus, né? Aliás, menor que 90 graus. Retando, a medida é igual a 90 graus. E óbitos, né? Que é o óbitos ângulo. E nós temos um ângulo maior, que é 90 graus, e menor que 180. Lembrando isso, tá bom? Ele é menor que 180 também. Propriedades do triângulo. Gente, sem essas propriedades aqui, se vocês não lembrarem dessas propriedades, para resolver a atividade, você não fez nada. Por isso que é tão boa a gente falar com essas propriedades. Por quê? Porque a partir dessas propriedades é que você consegue resolver alguma questão. Certo? É porque essas propriedades lhe dão dicas de como solucionar problemas envolvendo triângulos. Então, propriedades dos triângulos são vadas para qualquer triângulo, independente de sua forma ou tamanho. A soma das pedidas dos ângulos internos são sempre quanto? São sempre igual a 180. Quando você somar Y com mais X, mais E, igual a quanto? 180. A dos ângulos externos, 360. Quando você somar, esses ângulos externos, 360. A medida de um motor externo de um triângulo é igual a soma da medida de dois ângulos internos. Não adjacentes. Ou seja, quando você somar esse ângulo, mais esse ângulo, ele vai somar quanto? 180. A soma das medidas de dois ângulos de um triângulo é sempre maior que a medida do terceiro lado. O maior lado do triângulo opõe-se ao seu maior ângulo. Então, o maior lado de um triângulo opõe-se ao seu maior ângulo. E o menor lado de um triângulo opõe-se ao seu menor ângulo. Certo? Acontece que vocês vão estar estudando mais quando você estiver falando de hipotermos, que é o elemento básico. Tá bom? Continuando agora. Desigualdade triangular. Nessa, eu não falei mais na aula. Por isso que eu voltei revisando o triângulo. Certo? Gente, o que é uma desigualdade triangular? Nela, é para você saber quando se há a construção de um triângulo ou não. Quando pode-se ou não construir um triângulo. Que é a origem lá na jovem triângulo coletiana. E refere-se a teorema que a rima tem um triângulo no comprimento de um dos seus lados. É sempre inferior à soma dos outros dois lados. Olhem só. Tá aqui ela. A gente chama ela, lá, de condição de existência de um triângulo. Pra um triângulo existir. O que que deve ter? No livro de vocês, né? Tem o esboço, né? Como montar um triângulo, né? Usando lá o compasso. Tá bom? Usando régua. Então, quem quiser revelar no livro, tem na parte de triângulo lá. Como construir um triângulo. Mas, contando que vocês saibam, essa regra aqui. Vocês só podem construir um triângulo se ele atender a essa necessidade. Que necessidade é essa? Então, tem um triângulo de lado A, B, C. Certo? Então, o triângulo de lado A, B, C. O que que ele diz aqui? Resultivo isso aqui. Ele diz que A, esse lado A, tem que ser menor do que a soma de C mais B. Certo? Também, o B, o lado B, tem que ser menor do que a soma de A mais C. E C, tem que ser menor do que a soma de A mais B. Gente, T se for igual. Tem que ser o quê? Menor. Aqui não diz menor ou igual, ele só diz menor. Então, imagina que tu pensa aqui, olha só. Tu tem essas medidas aqui, A, B, A, C, D, A, E, F, para criar o triângulo. Observe aqui, o que que ele diz? Esse lado A é 16, esse 30 e esse 20. Bora ver se realmente cai lá na nossa teoria. Vou chamar esse lado o quê? De A, esse lado de B e esse lado de C. A A tem que ser menor do que a soma de B mais C. Quem é A? A é 16. 16 é menor que 20 mais 30. Quanto é 20 mais 30? 50. Então, ele aprendeu a primeira regra aqui, olha. Quem é B? B é 20. 20 é menor que 16 mais 30? 16 mais 30 é 46. Então, ele também aprende essa regra. O outro lado, o que é 30? 30 é menor que 16 mais 20? 5, o que é quanto? 30 e 6. Então, esse triângulo, ele pode existir, certo? Então, essa é a condição de existência de um triângulo. E um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Agora sim, a gente vai entrar no nosso novo conteúdo, que é quadriláteos. Né? O que são quadriláteos? Quadriláteos é um polígono de quatro lados. Tá bom? Quadriláteos é um polígono de quatro lados. Podem ser classificados de acordo com o formato ou com o paralelismo dos seus lados. Esse formato, esse ele é retângulo, quadriláteos, ele é um nozão. E quanto ao paralelismo, ele seria um paralelogramo ou seria um capécio. Continua. Ah, sim. Volta. Não, pode passar, que ele dá para fazer na outra. Será que é um quadriláteo? O que são os elementos formadores de um quadriláteo? Largo, vértice, ângulo e diagonais. Gente, olha só. Quem é o vértice? É a mesma questão lá do triângulo. Os vértices são os pontos de encontro das arestas. Nós temos as diagonais. Lembrando que o quadriláteo só possui duas diagonais. Nós temos também o ângulo interno e também possui ângulo externo. Certo? E aí nós temos o lado, que é a própria aresta. Nós temos... O que são os lados? São os segmentos de regras que formam o quadriláteo. Certo? Isso é o lado, vértice, que é o ponto de encontro dos lados, também das arestas. Ângulos internos, são os ângulos formados por qualquer quadriláteo rodado para o seu interior. Lembrando também que tem alguns externo, está bom? E nós temos também o quê? As diagonais. Certo? E lembrando que o quadriláteo só possui duas diagonais. Classificação dos quadriláteos. Gente, isso aqui é muito interessante. Por quê? Tem uma questão aí no livro que eu sei sobre o verdadeiro e falso. Esse verdadeiro e falso, como é que é o quadriláteo? Quando ele pode ser um paralelograma ou um trapézio? Então, classificação do quadriláteo. O quadriláteo é classificado em paralelograma e o trapézio. Lembrando que tanto o paralelograma quanto o trapézio são possíveis quatro lados. Certo? Mas são diferentes em princípio. Porque o paralelograma tem quatro lados, sendo dois pares de lados, opostos, certo? E eles são paralelos. Ou seja, esse é paralelo com esse e esse aqui é paralelo com esse. Então, esse par aqui é paralelo e esse outro par aqui é paralelo no princípio. Tá bom? Já o trapézio, ele só vai possuir um par de lado paralelo, que são as bases. Certo? Que são as bases. Tá bom? Então, o trapézio, ele só vai possuir as bases paralelas. Então, a gente só tem um par de retas paralelas. O outro aqui, eles são o quê? Transversais. Então, a grande diferença, uma das maiores diferenças entre o paralelo com o trapézio, é que o paralelograma tem dois pares de retas paralelas. O trapézio possui um par de reta paralela. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Agora, nós temos os paralelogramas. A gente viu que os paralelogramas são classificados em paralelograma e trapézio. Agora, eu vou ajudar só os paralelogramas. O que são os paralelogramas? É o retângulo, o quadrado e o dos ângulos. Quem é o retângulo? Esse aqui. Na verdade, o retângulo, ele possui os quatro ângulos internos dele aqui. Eles são retos, tá bom? Os lados opostos, sabe? Dois pares de lados opostos, eles possuem duas diagotais também. Nós temos o quadrado também, que os ângulos internos medem 90 graus, né? Possuem os retos. E nós temos o osângulo, certo? Ele possui um ângulo maior, certo? E o outro menor. No caso, a maior coisa é o retângulo, o quadrado e o retângulo. Lembrando que eles são o quê? Paralelogramas. Propriedade do paralelograma. Esse aqui é muito importante. Para a questão de propriedade, eu sempre coloco ela, porque ela é importante na resolução de atividades. A propriedade do paralelograma. Primeira propriedade. Ângulos opostos são congruentes. Vou desenhar aqui. É para você ver. Ângulos opostos são congruentes. Ou seja, esse ângulo é congruente com esse. O que significa? Se esse medir 50, quanto a 90, né? A gente está falando do número de ângulos. Esse também vai medir 90. Certo? E esse mede 90? Esse aqui também mede 90. A gente está falando que, comparado ao grano, os ângulos opostos são congruentes. Ou seja, tem a mesma medida. Ângulos não opostos são subalientais. O que é não oposto? Bom, esse mais esse, esse mais esse. Então, quando pegar 90 mais 90, que é subalientais. Quando somar esse mais esse, ele vai dar 180. Isso é subalientais. Porque a soma entre eles é 180. As japonais encontram-se sempre em seu ponto médio. Certo? Sempre será o ponto médio do paralelograma. Agora sim. A gente falou do paralelograma. Agora a gente vai falar do trapézio. Lembra? Do trapézio. Ele só possui dois pares de lado. Dois pares de retas. Aliás, um par de retas oposto. O outro é transversal. Os trapézios podem ser o quê? Escalente. É a mesma questão do triângulo. Quando é que o triângulo é escalente? É quando os três lados têm medidas diferentes. Aqui também é a mesma coisa. Lados não paralelos são diferentes. Ou seja, esse aqui e esse aqui são diferentes. Possui medidas diferentes. Isósceles é o quê? Isco. É quando esse aqui possui a mesma medida. Dê isso. Certo? E retângulo é quando ele vai possuir aqui. Dois âmbulos réde. Se esse for réde, esse também será réde. Então, está aqui o trapézio e os ósceles, né? E o escalente. Diagonal de um quadrilato. Gente, o que é a diagonal? A diagonal de um quadrilato é um segmento de peste que vai unir dois âmbulos não consecutivos. Ela vai unir esses âmbulos aqui, tá bom? Continuando. Agora, eu tenho só uma definição aqui sobre o que é um quadrilato é um converse e o que é um quadrilato é um concavo. Não converse e conta. Existem quadrilatos converse e não converse. O primeiro grupo, né? No caso, os converse, são formados por todos aqueles que a meta que contém qualquer um dos seus lados não intercete ao outro lado. Olhem só. Ela não vai, por exemplo. Era como se isso aqui acontecesse. Se ela não fosse converse. Esse quadrilato aqui, ele ia ficar. Então, isso aqui, ó. Essa reta, ela poderia continuar e trocar esse outro quadrilato aqui. Então, daí ela não seria complexa. Então, no caso, ela é complexa porque ela não vai cruzar outros pontos. E a concavo é justamente por causa dessa abertura. Nossa, a diagonal é que eu costumo dizer que aquele que tem o próprio quadrilato, né? Que aquele que tem uma abertura assim, ó. E nós temos uma questão aqui. Como encontrar o ângulo interno de um quadrilato? Gente, o que a gente sabe? Que a soma, e que eu não botei nas propriedades, é que a soma dos ângulos internos de um quadrilato é um médio 360. Por isso que eu botei a questão, certo? Que a soma dos ângulos internos de um quadrilato é um médio 360. Toda vez que for para você encontrar um X, um Y, um Z, é só você colocar o som e botar igual a 360. É claro, não tem as suas especificidades, né? Então, X mais 105, mais 87, mais 98. A soma dos quatro ângulos é igual a quanto? 360. Então, X é igual a 360, menos. Por quê? Porque a gente vai somar todo mundo, vai passar para o outro membro negativo. Bora lá. 105, 87, 98. Nós temos o quê? 14, 15, 20. Vai 2, 67, 18, 9. Vai 1, 290. Então, passa para cá. Menos 290. E aí? 0 menos 0. 16 menos 9. Dá o quê? 16 menos 9, dá. 6, 7, né? E nós temos... Vai ficar o quê? Certo? Então, esse nosso longo longo é igual a quanto? 70. Nesse caso aqui, vocês vão fazer a mesma coisa. Só que eu coloquei ele aqui justamente para vocês verem que esse segundozinho aqui, ele indica o quê? 90 graus. Ele não tem número, mas você sabe que essa sigla equivale a 90 graus. Então, tanto tem que 90 mais 90 mais 4x mais 2x é igual a quanto? A soma do santo interno de quadrilhado é igual a 360. Então, tu tem 180 mais 6x é igual a quanto? 360. Logo, 6x é igual a 360 menos 180. Metade 180 é 180. Logo, x é igual a 180 por 6. Então, x é igual a quanto? 30. Certo? E aí, para você descobrir o valor do ângulo aqui, é só você fazer 2 vezes 30, que é igual a 60. E aqui, 4 vezes 30, que é igual a 120. Então, no caso, é assim que se encontra o ângulo interno, quadrilhado. E aos meus queridíssimos alunos, quais nada, a Luiz Gustavo, a Lara, a Maria Fernando, o André, o Davi, a Tainá, a Luiz Kézinha, é fazer as atividades e mandar lá no grupo, certo? Porque eu estarei esperando para corrigir e mandar a nota para vocês. Então, está aqui a atividade lá no livro de desenho geométrico. Muito obrigada, foi um prazer e até a próxima!